Oi galera, domingão de muito sol, algumas nuvens no céu, queda livre paraquedismo, boituba, São Paulo, Brasil, planeta terra e sempre mais alguém querendo se jogar do avião 200 km por hora e dessa vez eu acabei de conhecer essa moça aqui ó, a dona Rafaela, é você? Isso. Então beijo, sou o Zaquinha, vou levar você para curtir esse voo de paraquedis, hein Rafa? Primeiro? Primeiro. Vários? Primeiro não, não sei, depende da excelência. Onde você veio, Sampa? Sim. Maravilha, e com quem você veio, apresentei para a gente? Sim, com o Edson, com o Fernando. Aí galera reunida para jogar do avião, quem teve essa ideia maluca Rafa? Um, dois. Os dois? É. Li já tinha. Quer dizer? Um, dois. Eu tenho a terra! os. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Valeu a pena? Coração tá mil? É isso aí que a queda livre proporciona. Coração a mil. Valeu a pena? Recomenda? É isso aí, galera. Quer saltar de paraquedas com emoção? Abre uma linha na segurança? Vai igual a Rafaela e o Domingo Zela. Vem aqui pra queda livre em Boituba e você tá com a gente, não é não, Rafa? Convida a galera aí. Vem pra cá, é nóis. E aí